Perfeitamente, eu estou conversando aqui, estava conversando e agora você vai participar dessa conversa com o Dr. Renato Vieira Gomes, ele é oftalmo e é professor lá da EMSCAN, sobre as principais diferenças dos problemas de visão. E aí ele estava me falando que tem duas coisas, as alterações, que tem a ver com o grau, e também as doenças. As alterações, miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. É isso, doutor? Boa tarde. Tá certo, boa tarde. E as doenças, catarata, glaucoma, conjuntivite e as alterações de retina, né? Exatamente. São dois grupos, digamos assim, diferentes, né? É, exatamente. As alterações relacionadas ao grau que a gente classifica, né, que são as mais comuns que a gente encontra na prática, no dia a dia, no nosso consultório, a gente tem a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia, que é a vista cansada, né, que afeta a maioria das pessoas a partir dos 40 anos. A miopia é um tipo de alteração muito comum que a gente encontra bastante hoje em dia, né? Ela, imagina o olho sendo uma máquina fotográfica, na miopia é como se a imagem se formasse antes do ponto do foco. É como se o olho fosse um pouco mais alongado do que ele deveria ser. Na hipermetropia é como se fosse o contrário. O contrário. De uma forma simples pra gente tentar explicar isso. Depois do ponto do foco. Depois do ponto do foco. E o astigmatismo? O astigmatismo, se você imaginar que a córnea, que é a parte mais anterior do olho, ela faz uma curvatura. Essa curvatura, ela deveria ser perfeita. Nem sempre essa curvatura é perfeita. Às vezes você tem uma curvatura um pouco maior no eixo vertical, um pouco maior no eixo horizontal. Essas diferenças, umas irregularidades nessa curvatura, acabam causando um astigmatismo. Essas são todas as alterações que a gente consegue corrigir com o exame de refração, que é o cálculo do grau que vai ser usado. E aí a gente tem as opções de correção. Exame simples, né? Óculos, lente de contato. Hoje em dia existem as cirurgias pra correção de grau, né? E a vista cansada? A vista cansada já é um pouquinho mais complicado. Assim como nós temos nas câmeras, né, aqui do nosso estúdio, dentro do olho a gente possui um mecanismo de foco. Nós temos uma lente na parte interna do olho, que é o cristalino. Em volta dessa lente nós temos um conjunto de músculos que trabalham esticando e apertando essa lente pra fazer o foco de longe e de perto. Acontece que esse sistema, infelizmente a partir dos 39, 40, 40 e poucos anos, ele começa a falhar um pouquinho. E aí é a vista cansada que o pessoal comenta, né? Aquela história de que você deve evitar ao máximo o início do uso do óculos, isso tem a ver ou nem sempre? Isso funciona pra presbiopia. É importante você manter esse sistema funcionando. Tanto que na hora que nós vamos calcular o grau do óculos de leitura, né, do grau do óculos de perto, eu tenho sempre que tentar te dar o menor grau possível, desde que você tenha uma visão boa. Isso é importante pra tentar manter esse sistema funcionando. Esse sistema, essa lente, o cristalino, né, que acaba fazendo esse foco, é justamente a lente que quando ela sofre um envelhecimento mais acelerado, é a lente que ela começa a ficar opaca, começa a ficar um pouco suja, e é a lente que causa catarata. Ah, aí já entramos aqui no outro grupo, né? Exatamente. Que é das doenças, né? É importante você fazer isso, ia dizer? Não, porque é importante você tentar manter essa musculatura trabalhando, por o máximo período possível. A questão de evitar o uso do óculos de leitura, enquanto a pessoa conseguir ter uma visão boa, realmente isso é bacana. Por exemplo, eu vou ler um texto aqui, conforme o tamanho da letra, eu tenho que fazer aquela esticada de braço pra poder ler. Mas se melhorar a iluminação em cima desse texto, mesmo uma letrinha pequena eu consigo ler. Certamente o problema aí é a vista cansada. Lógico, tem que passar por um exame completo pra gente avaliar isso direito, medir a pressão do olho, tem mais coisa. Mas geralmente a queixa... O que indica que seja isso? A queixa do paciente é essa. Doutor, eu não tô conseguindo mais enxergar de perto. Então você começa a ler, você começa a ler, tá normal. Aí depois de um certo tempo, as letras começam a afastar e a prosseguir. Começa a embaralhar. Isso. Isso é justamente por esse mecanismo de foco. Intraocular, essa musculatura, ela começa a cansar. Então ela já não consegue mais fazer um foco adequado ao longo do dia. Isso começa a gerar um cansaço, um desconforto. E aí a gente parte pro uso do óculos, né, das lentes corretivas, pra tentar te dar um auxílio. Aqui nós temos, em relação às doenças, a questão da catarata, que surge, nem todo mundo tem e tal, mas que é visível e fácil de detectar, eu imagino. E a conjuntivite é uma coisa que é como uma gripe, né? Digamos assim. Mas tem duas coisas aqui que eu queria te ouvir a respeito, que é o glaucoma e as alterações da retina, principalmente em decorrência do diabetes. Certo. Olha, o glaucoma, ao contrário do que muitas pessoas acham, que o glaucoma é pressão alta nos olhos, o glaucoma, na verdade, é uma alteração que afeta o nervo óptico, o nervo do olho, e quando a pressão do olho está elevada, essas alterações, elas evoluem mais rápido. O glaucoma, a gente não sabe exatamente ainda o gatilho, o que desencadeia ela. A gente sabe que existem pessoas que têm um grupo de risco um pouco mais alto. Tem uma carga genética, pessoas que têm um padrão genético, já têm uma herança genética, né, pai, mãe, tio, alguém que tem, tem uma chance maior de ter essas alterações. Existe uma frequência maior também em pessoas da raça negra. Então, são pessoas que têm que fazer uma avaliação um pouco mais regularizada, com uma maior frequência. O glaucoma é uma doença, então, que afeta o nervo do olho, e aí que está o problema. Como qualquer problema que afeta o nervo, a gente sabe que quando mexe com essa parte de nervos, o problema geralmente é um pouco mais complicado. Uma vez que o glaucoma cause um dano no nervo óptico, esse dano é irreversível. Quanto mais cedo detectar, melhor. Quanto mais precoce ele for detectado, melhor. Hoje em dia, a gente tem uma série de exames que podem ser feitos para fazer uma detecção precoce, fazer toda uma prevenção. Tem que procurar um especialista de vez em quando. Com certeza. E essas alterações que ocorrem em decorrência do diabetes? Aí a gente entra numa área que, inclusive, é a área de especialidade minha, que é a parte da retina. Nós tivemos a colega falando aqui da parte de alimentação, toda essa parte nutricional. A retina, mais uma vez, imaginando o olho sendo uma máquina fotográfica, a retina seria o filme da máquina fotográfica. Ela reveste toda a parte mais interna do olho, justamente onde nós temos a maior parte dos vasos sanguíneos, na parte interna dos olhos. Então, justamente por isso, é uma área extremamente sensível a alterações de pressão arterial, alterações de glicemias, alterações do diabetes. O diabetes acaba interferindo muito no funcionamento dos vasos. No início, começa a vazar líquido de dentro dos vasos para fora dos vasos, causando edema, como se fosse um inchaço mesmo, na retina. O próximo passo, depois disso, começam a aparecer aneurismas, microaneurismas dentro do olho, e começam a vazar sangue, hemorragia, colesterol, gorduras. E aí, realmente, se... Se chegar a esse ponto? Se chegar a esse ponto, a gente, se não for feito um tratamento adequado, e o principal, se o paciente não fizer um controle adequado do seu problema, a gente pode, realmente, ter uma consequência bem devastadora para o olho. Mas, graças a Deus, hoje em dia, a gente tem como detectar isso aí de uma forma mais inicial, um controle... O importante é, no caso do diabético, é cuidar muito bem do controle, né? É importante para o diabético fazer um controle, tanto clínico quanto oftalmológico, no mínimo, uma vez por ano, né? Lógico, uma vez que for detectado algum problema, dependendo do seu oftalmologista, fazer um controle até um pouco, com intervalos mais reduzidos. Mas, de uma forma geral, é importante. Toda pessoa deve fazer uma avaliação oftalmológica completa, pelo menos uma vez por ano. Até para detectar alterações iniciais, melhorar o controle... Beleza. Doutor Renato Vieira Gomes, professor da EMSCAM, muito obrigado pela presença, pelas dicas. Eu que agradeço o convite.